Essa aqui tá é boa menino, olha ó, mas aqui não, corta pra cá, deixa eu ver, bota os dois aqui ó, olha aí, você tá mais um no sofá, tô os dois aqui apertadinho aqui, os dois encostadinho no sofá, acabou o mistério aqui, acabou o mistério, pra você que tava curioso pra conhecer o novo apresentador, a nova cara do Voz das Ruas, é o Everton Brassales, bom, a gente pensou em fazer uma transição de carro, né, com uma faixa, mas como tem o Zaelim aqui, que a Zaelim é a nossa maior patrocinadora aqui, uma das nossas patrocinadoras, vamos fazer o símbolo, o Zaelim, a passagem, Danilo, tu vai passar o Zaelim pra ele, né, faz aí a passagem. Não, Brassale, eu vou falar que, esse Zaelim aqui quem me deu foi o dono, viu, sabia? Não, mas o Zaelim é meu, isso é só pra simbolizar, que o Zaelim é meu. Eu não digo ninguém de ninguém que eu tenho agora, mas aqui é tudo outro nome. É só simbólico aqui. Quem deu esse Zaelim aqui, Brassale, foi o seu Zago, né, que é o proprietário da Zaelim em toda a América Latina, e assim, ele veste no Ratinho, ele veste no programa, os programas da Record, ele veste no programa do Geraldo Luiz, mas ele, através da sua equipe, disse que tinha um programa no Maranhão que estava, que a única publicidade que a Zaelim faz aqui no Maranhão é no VDR. Agora faz a transição! Calma! Tá segurando o Zaelim, cuida! Eu quero saber que programa é esse que tem tanta força, que tem tanta identificação com o público de São Luiz, e que gera um engajamento por meio de uma marca. Eu tô falando isso não é pra puxar saco, não, eu tô dizendo que esse Zaelim aqui, ele... É realmente uma força muito grande, né, a Zaelim? A força que o programa tem, a força que o programa tem fora daqui, aqui no Estado, no mercado comercial, então, eu não sei mais, não sei mais nada do que ninguém. E a Zaelim não ia patrocinar qualquer programa. Pois é, pois é, então, eu quero passar pra você aqui, simbolicamente, com esse Zaelim, a força desse programa, o prestígio que ele tem, não só por mim, mas pela construção que o Heider Lucena fez, que o Sérgio Murilo fez, que é apresentador icônico, que o Jairo Martins também tem de uma contribuição muito grande, e que eu fiz de um jeito diferente, de um jeito próprio, de um jeito, digamos assim... Não, e super bacana, viu? Um pouco mais desqualificado, mas de um jeito que transmitisse a liberdade que nós temos aqui nessa televisão. Então, eu tenho certeza, Brassale, que você, na sua origem, que você é um cara do rádio que nem eu, um cara que sabe o quanto a comunicação é difícil, que faz por talento, que faz por gana, eu tenho certeza que você vai arrebentar, que vai dar tudo certo, e não sei como é que é. Eu agradeço muito. Conheço a biografia, Robson Júnior falou muito bem de você, que é um mestre meu. O meu pai conhece seu trabalho, o meu pai conhece seu trabalho, é de hiperatriz, entendeu? Então, eu tenho o maior prazer do mundo em passar por você. Muito bom, eu acho todo esse programa, mas a responsabilidade grandiosa do Voz das Osas... Tá aí, toma que o filho é seu, viu? Eu sei que a responsabilidade é muito grande, eu quero agradecer a você, Danilo. Eu já ouvia falar de você também, não pense que... Não, eu ouvi falar muito bem de você. A transição de cargo, agora o discurso aí, né? Acompanhei o seu trabalho vendo nas redes sociais, porque eu não sabia como adicionar o aplicativo da Guará para assistir e tal em outro lugar. Tô vendo agora, né? A Irinalva, ela vai ficar com o Zaelinho aí, viu? Você pode ficar com ele. Ela tá te queimando isso aí. Não, pode segurar. Porque é o seguinte, é uma honra, é uma satisfação muito grande ter um patrocinador com o potencial que a Zaeli tem. E a gente vai honrar isso aqui com muito carinho. E eu fico feliz da vida, porque eu não vou deixar ela falar. O Everton, aqui ó, o gatinho foi só para simbolizar a transição do cargo. Agora a gente quer saber, o povo, como diria Jairzinho, o povo quer saber quem é o Everton Brassales. Por favor, câmera, um, dois, três, para você se apresentar ao público, falar. Bom. Vamos lá. E aí, deixa eu falar então. Bom, eu sou de Minas Gerais, sou de Coronel Fabriciano, na região do Vale do Aço. Fica a 178 quilômetros de Belo Horizonte. Vim para o Maranhão por causa do meu pai. Meu pai veio transferido no Navarro do Rio Doce, em 1983. Eu vim com ele, tive que vir de bagagem, tudo, com meu pai. E um detalhe mais interessante dessa história toda, que geralmente os filhos de ferroviários, eles acabam entrando no Navarro do Rio Doce. Eu tenho seis irmãos, todos eles entraram. E eu tinha um probleminha que eu aprendi com a minha filha, que se formou em fonoaudiologia agora. Eu acho que o Danilo deve saber, deve ter pego essa informação aí. Porque o Danilo é um cara muito curioso. E ele deve ter pego essa informação. Eu sou gago. As pessoas vão rir, vão falar, mas como gago, apresentador. E foi justamente por isso que a minha filha fez fonoaudiologia. É formada em fonoaudiologia. Hoje, eu sou gago, mas eu peguei a técnica da respiração. Porque quando você respira, você vai falando com aquela respiração que eu tenho. Não, mas o que não falta é de gago no rádio e na televisão. O Júlio Miseragago, o Adamastopitaco era gago. Eu conheci aqui também, se eu não me engano, Stênio Kavazak, né? É, Stênio. Quais é o que ele foi, Zúlio Miseragago? Agora, só para a gente concluir aqui. Brassales, a sua expectativa para essa segunda-feira já começa. Agradecendo a presença de Danilo. Como a gente já está um pouco enxerado, nosso ambientalizando aqui. Termina aí, o Heróto deixou lá, o povo deixou. A Décio está pedindo aqui para a gente, para os candidatos, fazer as considerações finais. Bom, as considerações finais aqui, deixa eu me despedir rapidinho aqui, para deixar vocês à vontade. E fazer essa despedida honrosa aqui desse cara que segurou a audiência dessa emissora durante todo o tempo que ele esteve no ar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, que é uma satisfação enorme. Quero agradecer a direção dessa casa, o Marcos do Alib, o Itevaldo, o Adécio. Já conheci quase todo mundo aqui, estou me enturmando ainda. Mas dizer para vocês que será um programa para o povo. A gente vai levar para as ruas, ou melhor, nós vamos buscar das ruas as informações do jeito que ela é. Porque aqui a gente não vai fazer novela. Porque programa ao vivo é totalmente diferente, do jeito que vier, a gente vai jogar e doa quem doer. Eu vou estar aqui para falar o que você quer ouvir. Falou conosco, falou bonito. Ei, ei, ei. Então, Danilo. Boa sorte, Elinaldo. Muito obrigado, Elinaldo. Não me pedi, não. Não me pedi, não. Dá um bom... Dá um até logo, né? Eu digo, Elinaldo. E obrigada por tudo, por esse período. E sucesso para você, o céu é o limite. Elinaldo, obrigado de verdade. Eu sempre confio e acho que não é à toa que você está simbolizando a televisão por tanto tempo. Você tem sete anos de TV Guará. Você construiu essa história. Oito. Oito anos. É o que a gente vai achar mais nova, né? Você tem a idade dessa televisão. Você merece tudo o que você tem. Você vai ter muito mais. E com essa sua gana, com essa sua disponibilidade. Você mantida com o seu talento, com o seu carisma. Você vai conquistar tudo o que você quer na comunicação. Obrigada, aprendi muito contigo. Por favor, por favor, não abandone o jornalismo. Sei que vão aparecer coisas melhores na sua vida, mas não abandone a comunicação. Não tem como. Porque as pessoas precisam de pessoas como você. Obrigada, hein? Se identificou. Agora, eu vou dar com os cabas ali. Obrigada, Brassales. Estou longe de... Está de longe. Mas a gente vai se ver. Vamos continuar agora. Com certeza. A gente vai estar junto aqui. Vamos fazer aquela dobradinha. Eu lá na rua, fazendo ali os institutos que o povo já está sentindo falta das loucuras. E, Brassales, deixa eu te dizer só o Beabá aqui. Doutor Roberto é um cabarrão de pôr, mas tu fala com ele antes do almoço. Está certo? Ele é um cabarrão de pôr. Tchau, gente. Ei, paraí, pai. Uma boa tarde, obrigada. Você vai ter a liberdade do que você quiser para falar o que você quiser. Você vai ter a liberdade do que você quiser para falar o que você quiser ser. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.